Vamos ao Brasília agora, nós temos nesse momento no Senado Federal, está aí o senador Eduardo Girão sobre esta comissão de transparência que vai investigar uma série de denúncias do processo eleitoral. Acompanhe. E não iremos entrar aqui na questão do respeito ou na falta dele que ocorreu quando o ministro foi gentilmente convidado pela comissão de transparência, fiscalização e controle para vir a essa casa dialogar sobre democracia, no caso sobre o ativismo judicial no Brasil, ele não apenas recusou como nem deu satisfação para essa casa revisora da República. Mas também não vamos entrar numa frase infeliz que demonstrou respeito também ao povo brasileiro, porque um cidadão na semana passada foi abordar de forma muito cortês, educada, pedindo por favor ao ministro nessa viagem que eles foram lá a Nova York falar sobre democracia e liberdade e ele respondeu, isso o mundo todo tomou conhecimento, repito, de uma forma infeliz, falando perdeu mané, que é uma gíria que aqui no Brasil a gente sabe, talvez no exterior as pessoas não tenham compreendido bem, mas é uma gíria que é usada por alguém que subtrai algo do outro e fala isso de uma forma grosseira para a pessoa que teve subtraído uma bicicleta, um celular, uma moto e talvez os seus direitos. Eu queria apresentar aqui rapidamente, que os colegas vão se manifestar, para aqueles que quiserem, mas os pontos centrais desse pedido de impeachment, porque o respeito que a gente está falando aqui, e aí eu entro, é o respeito à Constituição Brasileira. Primeiro ponto, que esse caos que a gente está vivendo hoje, talvez aí um dos pontos centrais seja uma atitude do ministro como uma atividade política partidária, que quebrou a harmonia e a independência entre os poderes. Quando ele veio nessa casa, nas vésperas da votação da PEC do voto auditável, numa comissão especial da Câmara dos Deputados, que fica aqui a 50 metros de onde a gente está, e ele fez reunião com lideranças partidárias e, coincidentemente, após essa reunião, deputados que eram a favor do voto auditável foram substituídos por deputados que eram contra o voto auditável. Então, no nosso modo de entender, isso é uma interferência direta de um poder sobre o outro. Segundo ponto, que é público e notório, a gente coloca aqui os dados todos, o ministro Luiz Roberto Barroso não se declarou suspeito quando ele fez palestras sobre a legalização do aborto no Brasil e a legalização das drogas, como a maconha. Pela lei orgânica da magistratura nacional, pelo Código de Ética da Magistratura Nacional e o Código de Processo Civil e, principalmente, a Constituição Federal, ele tinha que declarar suspeito, porque ele chegou a votar na legalização da maconha, do porte de drogas no Brasil. Então, como ele faz palestra, como ele fez palestra, como um militante da causa, defendendo isso, isso dá conflito de interesse flagrante. E o terceiro e último ponto, todo mundo viu na semana passada um jantar privado entre o ministro Luiz Roberto Barroso com a presença do advogado do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o doutor Cristiano Zanin. Então, aquela imagem foi muito forte para o cidadão de bem brasileiro, porque o ministro Luiz Roberto Barroso votou nos processos do Lula, na anulação dos processos do Lula, na 13ª vara de Curitiba. Ou seja, ele ajudou a anular as condenações, o que permitiu que ele se candidatasse, que o ex-presidente Lula se candidatasse nessas eleições. Então, é uma violação, porque ele não se declarou suspeito e teve esse encontro privado. Então, isso não é de bom tom e a gente respalda todos os artigos que são afrontados na nossa Constituição a partir desse encontro.